Você me ensinou que pra gente ir longe é sempre estar um ao lado do outro Sempre assim Obrigado por tudo que você fez por mim até hoje Por ser essa mulher maravilhosa que você sempre foi pra mim E por me tornar homem, porque eu devo isso a você Te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL